As promedas estão voando Que o meu nome irá chamar Se o bem está voltando O mercado está vazio Seu trabalho já parou O martelo dos obreiros Seu barulho já cessou Os ceifeiros lá no campo Terminaram o seu clamor Toda a terra está em suspense É a volta do Senhor O rei está voltando O rei está voltando As promedas Glória, 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 glória e aleluia Glória, glória, glória e aleluia Vem sendo o bem Jesus Que por fim é clonizado as grações ao desjulgar Todos grandes e pequenos Divino companheiro no caminho Nós ouvimos entoar Aleluias ao Cordeiro Nós voltamos para o lar Se o rei está voltando O rei está voltando As trombetas estão soando E o meu nome é chamada Eu tenho a família de Deus Eu irei lá no céu descansar Jesus disse em suas palavras Eu vou para o céu preparar-vos Sempre avante Manda o General A Jesus Sempre avante Manda o General Sempre avante Guerra contra o mal Firme e forte Nunca vacilar Com Jesus Avemos de ganhar Muito além do sol Muito além do sol Eu tenho um lar O meu lar que esconde Muito além do sol Ele é fiel Deus agora vai quebrar O coração de pedra Vai transformar Todo o seu corpo E quando o inimigo Vier dizer a você Oh, você não dá conta Você não consegue vencer As suas fraquezas Você não consegue vencer isso Você não consegue vencer aquilo Simplesmente, meus irmãos Ergue as suas mãos para os céus E diga Eu não dou conta Isso é verdade Mas há um Deus do céu E eu clamarei por ele E ele dará conta por mim Glória a Deus Quando o inimigo Vier e somente falar assim Ah, você já pecou demais Você olha e responde para ele Com a palavra O Senhor Jesus Derramou o seu sangue No calvário Para me perdoar Eu sei que se eu confessar O meu pecado Diante de Deus Ele me perdoará E eu voltarei A ter comunhão com ele Aleluia Eu voltarei a estar Assentado em lugares celestiais Nós não podemos viver só de pão Nós não podemos viver só de pão Haverá um tempo E nós vamos perceber Que nós precisamos Da palavra de Deus Pode ser que neste tempo Seja tarde E você tem que ser grato A Deus por isso Por Deus ser bondoso Para conosco Sem nós merecermos Amém Por que precisa de um filho meu Estar no hospital do câncer Para me dizer Senhor Tem misericórdia de mim Senhor Eu sei que eu falhei Senhor Não leva meu filho Não leva Você acha que não chega A essa situação Chega Por que não é dobrar o joelho Senhor Muito obrigado Meu filho acordou hoje Comeu E brincou Caiu Levantou E cada vez está mais bonito Está sadio Louvado seja o nome do Senhor Eu te louvarei Porque o Senhor É bom demais para comigo PT é bom PT é ruim PSDB é bom PT é ruim Olha essas coisas Vai enchendo a cabeça nossa Vai tirando sua atenção Das coisas de Deus O diabo tem tantas coisas Para tirar nossa atenção Nós estamos Nós estamos marchando para o céu Nós estamos em despedida Houve-se um tempo Em que a promessa de Deus Cumpriu para Noé Ora o povo zombava O povo criticava Aquela arca era estranha Era coisa de louco Como construir uma arca Desce no chove Como falar em arrebatamento Transladação de corpos O corpo vai subir para o céu Isso é bobagem Mas era bobagem O tempo de Noé também Mas aconteceu Era uma bobagem para o povo atravessar o mar vermelho Era loucura Nem o povo acreditou O povo disse para Moisés Tu tiraste nós de lá para morrer aqui Moisés Nem o povo Mas Deus disse Fala Moisés Para que o povo marche Eu só quero que eles dê um passo só para mim Para que ele bateu o passo A atravessar em terra seca Louvado seja o nome do Senhor Então haverá um arrebatamento Esse corpo vai subir O meu corpo vai ser transformado Meu irmão Se o meu irmão aqui partir antes do arrebatamento Ele vai levantar da sepultura E o corpo dele que está na terra Se unirá a alma e ao espírito E esse três corpo Vai ser um corpo celestial É o corpo transformado É o corpo que Jesus ressuscitou Corpo glorioso chama A alma e o espírito se juntam Com o corpo que está na terra E os três formam o corpo glorioso O corpo de Jesus O corpo de Jesus Vocês sabem que o corpo de Jesus subiu Ele ficou 40 dias aqui com os apóstolos E depois subiu Nós subiremos Nós subiremos Vai se cumprir O que nós estamos fazendo aqui Vem conosco Vem essa carruagem celestial Ensinou Moisés E o que ensinou Moisés O Egito não tirou Vocês tem essas crianças Que vocês vão ensinar a ela O caminho do Senhor Antes que o diabo pegue Se você não ensinar O diabo vai ensinar Então vocês precisam ensinar O caminho do Senhor Precisa saber Que as coisas que o mundo Que o diabo tem para te dar É para destruir Vossas almas A alma que pecar Essa morrerá É para distanciar Suas atenções O diabo tem coisa Vai tacando Vai tacando Vai tacando Nós precisamos reunir E colocar a nossa família Debaixo da proteção De Deus Porque eu não quero subir Sem o meu filho Eu não quero subir Sem a minha esposa Eu quero a minha família Aí a promessa É para a família A promessa Não é só para o chefe de casa É para a família Eu não posso reinar Como pastor E dizer Senhor Graças a Deus O irmão Daniel Se levantou E a família dele está salva Graças a Deus Mão Oswaldo Graças a Deus Irmão Graças a Deus Irmão E a minha família Ficou para trás É para a sua casa primeiro Está entendendo Mão Daniel Não adianta você sair Por essa cidade Convidar todo mundo Para conhecer o evangelho E a sua casa Está perecendo Precisa primeiro em casa Dobre o joelho Leia a bíblia Faz pergunta para as crianças Vocês mesmos Vocês vão aprender Reaprender Vocês vão ficar Com a sua saúde espiritual E nós Depois do calvário Nós podíamos olhar para Cristo E falar assim Glória a Deus O cordeiro foi morto Nós podíamos olhar Uma fraqueza Não, não Pela sua pisadura Foi um sarado O calvário nos traz Uma libertação Salvação Cura E tudo Mas nós Rejeitarmos isso Existe pouco Xim de pessoas Pode ser só nós Pode ser mais que nós Nessa cidade Pode ter meia dúzia Ou pode ter um Né Se eu morar nessa cidade Tiver um Se eu morar E você tem que dizer Se eu sou eu Também Amém Amém irmãos Vamos agradecer a Deus Feche todos os seus olhos Cada um Dê glória a Deus Aleluia Se a graça de Cristo Estaríamos todos perdidos O feroz e cruel inimigo A muitos teríamos tragado vivo Pra vencer este tal inimigo É melhor de joelhos no chão E a espada de joelhos no chão E a espada desembainhada É a salvaguarda de todo cristão Amém 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 Graças a Deus Amém 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 O rei está voltando, o rei está voltando.